Foi aberta neste momento a reunião extraordinária, a quarta deste ano. Vamos acompanhar a leitura da ata. Ata da 18ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 22 de março de 2022. A presidência do deputado Elita Arquino, às 14h04, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado João Leite, 2º secretário, a DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Betão, 1º secretário, a DOC, leia a correspondência constante das mensagens do 183, 184, 185, barra 2022, solicitando a retirada de regime de urgência na tramitação do projeto de lei 1.202, 2019, encaminhando emenda ao projeto de lei 3.568, barra 2022, e encaminhando o projeto de lei nº 3.582, barra 2022, respectivamente, do governo do Estado, do ofício número 893, 2022, encaminhando o relatório de atividade referente ao quarto trimestre de 2021, do presidente do Tribunal de Contas, do ofício número 894, barra 2022, e de ofícios, e suposto que a presidência passa a receber proposições quando lhes são encaminhados... Os projetos de leis nº 3.569, a 3.572, e 3.574, a 3.580, barra 2022. Os requerimentos nº 10.701, 10.707, a 10.709, 10.712, a 10.728, e 10.730, a 10.745, barra 2022. Os requerimentos ordinários nº 1.218, 1.224 e 1.227, barra 2022, e comunicações das comissões da pessoa com deficiência de esporte e de trabalho e do deputado Sávio Souza Cruz. Não havendo oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que, em virtude do recebimento da mensagem nº 183, barra 2022, solicitando que seja retirado o regime de urgência atribuído à tramitação do projeto de lei nº 1.202, barra 2019, o referido projeto volta a tramitar nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do regimento interno, ficando mantidos os atos processuais praticados até o momento, em forma que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos nº 10.708, 10.712, 10.713, 10.717 a 10.722, 10.725 a 10.726, 10.731, 10.732, 10.738, 10.739, 10.741, 10.743 e 10.744, barra 2022, da ciência das comunicações, hoje apresentadas pelas comissões da pessoa com deficiência, comissão de esporte e do trabalho e defere o requerimento ordinário nº 1.227, barra 2022. A seguir, suscita a questão de ordem o deputado Bosco. Na sequência, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos ordinários nº 1.110, 2021, 1.218 e 1.224, 2022. Nesse passo, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 23, às 10 horas e às 18, nos termos dos editais de convocação e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Elita Arquina. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante da pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria que consta na pauta. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 3.568, de 2022, do governador do Estado, que dispõe sobre a revisão geral do subsídio e do vencimento básico dos servidores públicos, civis e militares, da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e altera a Lei Delegada 37, de 13 de janeiro de 1989. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. As comissões de administração pública e de fiscalização financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, com a palavra para discutir, primeiro inscrito, deputado Sargento Rodrigues. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados, eu pediria que o processo do projeto de lei, o processo legislativo... Presidente, eu pedi aqui para fazer discussão da matéria, mas antes de adentrar na matéria propriamente dita, eu preciso dizer, V. Exª, que essa casa não pode... Eu preciso dizer, V. Exª, Presidente, e fazer um apelo à V. Exª, essa matéria é uma matéria muito importante. Essa matéria diz respeito a mais de 600 mil famílias. Nós não podemos fazer essa discussão, Presidente, de um projeto de lei tão importante sem que as nossas galerias estejam ocupadas pelos servidores, aqueles que serão afetados diretamente. O servidor precisa estar aqui. O servidor precisa acompanhar essa votação de perto. Presidente, já se passaram dois anos. Todo mundo que tinha que ser vacinado já foi vacinado. Tem ninguém sem vacinar. Aqui nessa casa, todos os deputados e deputadas, todos os servidores já foram vacinados. Como é que nós vamos botar uma matéria dessa com as galerias vazias? É inadmissível, Presidente. E eu quero fazer um apelo aqui aos membros da mesa. Fazer um apelo ao deputado Antônio Carlos Arantes, ao deputado Carlos Henrique, ao deputado Alencar da Silveira Júnior, ao deputado Arlen Santiago. Eu não posso admitir, Presidente, que uma matéria dessa tão importante para os servidores públicos, civis e militares, que eles não vêm aqui acompanhar. Presidente, o Mineirão, eles têm levado 600 mil pessoas, aliás, 60 mil pessoas em vários jogos. Ontem mesmo teve jogo no Mineirão. Nós tivemos aqui partidas. A Feira Ripe já não é mais obrigatório nem mais o uso de máscara nas ruas de Belo Horizonte. E aí nós vamos botar essa matéria sim, Presidente. Nós vamos botar essa matéria sim, fazer o apelo aqui ao deputado Alencar da Silveira Júnior. Não é possível que a gente vote uma matéria tão importante com essa, com o plenário e essa casa parecendo um cemitério. Eu quero aqui, Presidente, eu só não vou fazer uma obstrução a todos os projetos da pauta, Presidente. Só não farei porque nós precisamos votar e temos tempo para votar. Porque senão eu ia obstruir cada projeto por uma hora iria discutir dez minutos cada um deles, iria apresentar emenda em plenário para fazer o projeto votar para a comissão. Eu estou aqui, Presidente, fazendo um apelo à V. Exª. Então, aqui os membros da mesa, o Presidente Agostinho Patrôs, deputado Antônio Carlos Arantes, doutor Jean, Alencar da Silveira Júnior. Olhem cá, V. Exª. V. Exª é presidente de time de futebol. Lá pode lotar. Aqui não pode abrir? Se a decisão é da mesa, então eu quero aqui cobrar dos membros da mesa. Ao nosso primeiro secretário, Tadeu Martins Leite, ao deputado Carlos Henrique e ao Arlen Santiago. Quer dizer que lá, no Estado de Independência, pode lotar. Aqui eu não posso receber os servidores? É um apelo, presidente. Tem mais de dois anos a que todo mundo está vacinado. A que todo mundo, seja deputado, deputada, servidor, isso aqui está igual ao cemitério. Eu estou aqui, presidente, fazendo esse desabafo, porque essas galerias têm que estar lotadas, abarrotadas de servidores públicos de todas as áreas, da segurança, da educação, do meio ambiente, da fazenda, de todas as áreas. É inadmissível votar um projeto de tamanha importância com a Assembleia fechada. que era aqui, presidente, fazer um apelo à Vossa Excelência. Hoje, não dá tempo mais nem mesmo de convocar os servidores. Vai fazer um apelo à Vossa Excelência, presidente. Não permita que a votação em segundo turno seja com as galerias vazias. o servidor tem direito de vir para aqui. Ele tem direito de saber como cada deputado vai votar. E ele precisa cobrar dos membros da mesa. Não é possível. Essa casa continua fechada, presidente. Essa casa, isso é um desabafo que eu faço à Vossa Excelência. já passamos aqui a reforma da Previdência, mas isso foi no início da pandemia. Foi em junho, julho, agosto de 2020. Agora, não. Agora, nós temos que parar com isso, porque aqui a galeria fica vazia. Lá no estádio, nas festas, nos clubes, nas academias, nas danceterias, nas boates, na feira hippie. E aí, o servidor não pode vir aqui? É muito simples, presidente. É só fazer a exigência, e aqui, eu faço a pena à Vossa Excelência, é só exigir que ele use a máscara. Pronto. Mas ele precisa estar aqui. Então, fica aqui, presidente, o meu desabafo, mas de forma especial aos deputados da mesa da Assembleia. Deixar de abrir as galerias para permitir a presença dos servidores é um crime de lesa pátria. A matéria é muito importante. Essa casa não pode continuar assim. É um desabafo que eu estou fazendo, presidente, e um apelo à Vossa Excelência. Já temos um governador que é ditador. Já temos um governador que não dialogou com ninguém. Com ninguém. E essa casa tem um papel. Quando eu aqui cheguei, há 23 anos atrás, eles diziam a Assembleia é caixa de ressonância. a Assembleia ouve, a Assembleia recebe, o deputado é completamente diferente dos secretários que fiquem clausurados em seus gabinetes. A Assembleia não, a Assembleia quer, a Assembleia quer o contato. Presidente, Vossa Excelência que tem liderado essa casa com tanta maestria, numa votação tão importante como essa. Essa casa precisa ser poder e voz do cidadão. Mas não é só no slogan, não. Vossa Excelência tem que ser firme. Vossa Excelência tem que ser firme e abrir essa casa pelo menos para a votação em segundo turno. Eu, presidente, só quero tomar conhecimento de Vossa Excelência a data da votação em segundo turno. O que nós vamos convocar para cá, presidente, é 20 mil servidores da segurança. Tenho dúvida, não. Não precisa ter dúvida, não. Porque na primeira manifestação aqui no dia 21, nós colocamos aqui 35 mil. Então, trazer aqui 10, 15, 20 mil, não é difícil, não. Então, faça um apelo, presidente. Faça um apelo à Vossa Excelência. Esses servidores que têm sofrido tanto com esse governo intransigente, que não dialogam, esse governo que só toma decisão pelo Twitter, só toma decisão pelo Instagram, não dialoga com ninguém. Fica aqui, presidente. Esse projeto que faz, e a gente vê aqui até deputado falando de forma equivocada, esse projeto não traz reajuste para ninguém. Esse projeto traz uma pequena parcela de recomposição da perda inflacionária. está longe de atender à perda da inflação? No caso da segurança pública, eu falo com muita precisão. Então, presidente, é um apelo que eu faço à Vossa Excelência e um apelo especial ao deputado Antônio Carlos Arantes, ao deputado Alaincada Silveira Júnior, ao deputado Carlos Henrique e ao deputado Arles Santiago. Nós precisamos receber o servidor aqui. Eles precisam saber de que forma cada deputado vai votar. Eles precisam saber como será a orientação dos líderes. nós não podemos admitir, presidente, essa casa fechada. Esse projeto está longe de contemplar a perda inflacionária, que de janeiro de 2015 a dezembro de 2021 é da ordem de 50,75. o governo fez um acordo com as forças de segurança e nesse acordo iria pagar três parcelas, pagou apenas uma de 3%, deu calote em duas, de 12 e agora manda 10. Esse governo, presidente, já que ele não dialogou, já que ele não teve boa vontade, que vossa excelência faça, e aqui é um apelo, presidente, um apelo que eu faça a vossa excelência, chame uma reunião da mesa o mais rápido possível e cobre dos deputados. Se o Independência pode notar, se o Mineirão pode notar, se a feira rir pode notar, se as casas de show pode notar, e aí nós vamos deixar a Assembleia fechada. Jamais poderemos permitir isso. Faça aqui, presidente, um desabafo. Só não vou obstruir o projeto, presidente, porque esse projeto precisa ser votado e chegar à comissão em segundo turno para não prejudicar nenhum servidor. Mas faça aqui um apelo à vossa excelência o mais rápido possível. Convoque uma reunião da mesa e pergunte aos deputados quem é contra a abertura, por que que é contra? E pergunte se lá no Mineirão ela é contra? Pergunte se no Independência ela é contra? Quer dizer, lá pode, lá pode ir lá assistir o jogo, jogo do Cruzeiro, do Atlético, do América, aqui ela não pode deixar o servidor? É um desabafo que eu faço, presidente. Espero que vossa excelência providencie o mais rápido possível. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado sargento Rodrigues, com a palavra, deputado coronel Sandro, para discutir o projeto de lei número 3.568 de 2022. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores deputados. Hoje nós fomos surpreendidos com a informação de que as galerias não poderão ser acessadas na votação de importantes projetos, sem especial, o projeto que cuida da recomposição salarial dos servidores do Executivo e da Segurança Pública, que é o PL 3.568. Assim, desde 2019 que nós estamos nessa situação. Primeiro, o governo passa rasteira na gente, num acordo tão bem elaborado, todo mundo concordando, e por uma série de razões, atrapalhando, inclusive aqui nessa casa, com a apresentação de emendas indevidas, o governo alegou isso e mais outras coisas para vetar as duas parcelas de recomposição salarial da Segurança Pública, que seriam mais 12%, que deveria ser concedida em setembro de 2021, e 12% que seria nesse ano agora. O Parlamento não pode ter medo do povo. O dia que o Parlamento tiver medo do povo, pode ter certeza que esse Parlamento não tem mais razão de existir. Hoje eu não vejo mais nenhuma restrição sanitária para que as pessoas não possam vir a essa casa. Nós estamos no gabinete com praticamente todos os representantes de entidade de classe que gostariam de estar aqui para acompanhar essa votação, muito embora ela não vá determinar e nem restabelecer ou estabelecer nenhuma nova polêmica, porque já há um acordo do qual nós fizemos parte de que as emendas que serão apresentadas e acatadas ou serão nas comissões depois da votação do primeiro turno. Mas então isso deixa a gente muito triste, porque uma das forças das nossas categorias ou da categoria da segurança pública é estar presente em todos os momentos. Isso ninguém nunca tirou da gente, exceto quando há o impedimento de aquilo estar. Hoje eu estou aqui discutindo o projeto 3568 que não deveria estar acontecendo essa discussão porque tivesse o governo cumprido cumprido o acordo que nós fizemos em 2019. Esse ano não teria acontecido nada do que aconteceu. Manifestações de rua na cidade administrativa, operação estrita legalidade e uma série de conflitos que deveriam ter sido evitados. Mas, infelizmente, às vezes, a falta do diálogo, do trato político, ela impede que as coisas razoáveis, no mínimo, aconteçam. Então, hoje nós estamos aqui para votar o projeto de recomposição salarial dos servidores do Executivo, nos quais estão inseridas a segurança pública. Lembrando também que estão na pauta, como acontece religiosamente todo ano, o projeto de recomposição do Judiciário, do Ministério Público, dos servidores da Assembleia, do Tribunal de Contas do Estado. Nada contra, muito pelo contrário. Gostaríamos é que isso acontecesse todos os anos com os servidores do Executivo também, por questão de justiça, porque hoje, como as coisas acontecem no Estado, independente da separação dos poderes, em que cada um tem o seu próprio orçamento, mas é injusto, é injusto com o servidor do Executivo, injusto, porque ele trabalha tanto quanto ou até mais do que os servidores dos demais poderes. Digo e repito, não tenho nada contra os servidores dos outros poderes, muito pelo contrário, tenho o meu apoio, terão o meu voto favorável, como eu sempre disse aqui. Mas essa injustiça com os servidores da Segurança Pública e também dos demais servidores do Executivo, ela acontece nessa Casa desde a promulgação da Constituição de 1988, que reza no artigo 37 que anualmente tem que ser feita a revisão salarial dos servidores, todos os servidores, lá não fala servidor do Judiciário, do Legislativo, nem do Tribunal de Contas, fala todos, e quando se diz todos, não tem exceção. E nós, eu não estava aqui, estou nessa legislatura atual. Então, fica aqui o meu repúdio negativo a todos os deputados, porque permitiram que desde 1988 essa injustiça aconteça e obriga os servidores a todos os dias ou todos os meses irem para as ruas, porque é um risco fazer manifestação. Infelizmente, eu acho que por uma questão de defesa, senhor presidente, nós deveríamos corrigir essa distorção. Não importa o que o Estado ou o governante de plantão vá dizer, não importa, mas se os servidores dos outros poderes têm, não é justo permitir que os servidores do Executivo não tenham, porque é medida de justiça. Então, em relação a esse assunto, a palavra justiça não é respeitada nessa Casa e nunca foi depois de 1988. Antes eu não falo que não havia o dispositivo constitucional e também em 1989, porque a nossa Constituição no artigo 24 fala a mesma coisa, repete o que está escrito lá no artigo 37 da Constituição Federal. Para encerrar, senhor presidente, nós fizemos três emendas. Desde que nós iniciamos a discussão com o governo do Estado, nós dizíamos queremos índices que recomponham a inflação, não queremos que a paridade seja quebrada e, na oportunidade, dizíamos, não aceitamos condicionar a votação do projeto à aprovação do regime de recuperação fiscal. O regime de recuperação fiscal já foi retirado. Ótimo. Preocupa-nos a quebra da paridade. Os abonos que hoje são concedidos pelo governo, nós vamos votar sim a eles. Os 10,06% nós vamos votar sim também para todos os servidores. Nós queremos é melhorar. E para a segurança pública, o melhorar é cumprir o acordo de 2019. Tem mais uma parcela pendente que tem que ser acrescentada a esse projeto de lei 3.568. Nós apresentamos três emendas. Assinou comigo o deputado Eli Grilo, fazendo exatamente essas correções. E por um acordo, por um pedido dos presidentes das comissões, nós concordamos em nós concordamos em retirar as emendas para que o projeto tramitasse de forma mais télere. E assim foi feito. Então, hoje, saiba toda a segurança pública, terá o meu voto sim para o projeto tramitar. E a todos os servidores públicos, eu vou repetir o que eu já disse aqui desde o início, é a primeira vez que o governo Romeu Zema envia a essa casa um projeto de recomposição salarial dos demais segmentos do funcionalismo público, incluindo a educação. E como eu dizia, já disse várias vezes, terá o meu voto favorável. Eu sempre falei isso. O que nós nunca admitimos é atrapalhar luta de recomposição de outras classes e também não admitimos que atrapalhem a nossa como foi atrapalhada. Dito isso, senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. Encerro aqui pedindo aos colegas que façamos a votação, porque temos que chegar ao final de tudo isso com um projeto aprovado que seja no mínimo razoável para todos nós que estamos envolvidos e principalmente para as forças de segurança pública do Estado de Minas Gerais. Obrigado. Muito obrigado, deputado coronel Sandro. Vamos passar agora a palavra ao deputado Eli Grilo. Com a palavra o deputado Eli Grilo. Senhor presidente, senhores deputados, embora eu tenha ouvido atentamente a fala dos meus colegas antecessores, eu sou muito pela ciência. Eu acho que a mesa diretora, através do seu presidente, Agostinho Patrus, tem tomado a decisão correta com relação a nos preservar de qualquer tipo de contaminação. Sei que todos gostariam de estar aqui, presidente, assistindo e participando dessa audiência de discussão e votação de projetos que interessam a todos os servidores públicos. Mas aqui eu quero fazer um apanhado da discussão que nós vamos fazer da questão da recomposição salarial da segurança pública. Em 2019, quando nós aqui chegamos, nós participamos de inúmeras reuniões com o governo. Inúmeras. conseguimos convencê-los no final do ano de que a segurança pública precisava realmente da recomposição salarial. O próprio governo veio a público e disse que a segurança pública de Minas Gerais era a única que não havia conseguido nenhum tipo de recomposição salarial no último governo e que, por isso, ele estava concedendo aquela recomposição de três parcelas, uma de 13 e duas de 12. Enviou para essa casa o projeto. Aqui o projeto foi emendado. E eu, naquele dia, eu disse aos colegas, inclusive na FFO, presidida pelo competente Elita Aquino, de que a entrada daquela emenda iria inviabilizar e o governo iria vetar. E assim foi feito. E depois não conseguimos derrubar o veto do governador. Perdemos as duas parcelas seguintes. É claro que o governo usou daquela artimanha para poder vetar aquilo que ele tinha feito de compromisso. e quem faz compromisso na minha época, na época do meu pai, na época de muitos aqui, tem que cumprir. Compromissos não precisa nem de assinar. Eu sou da época que se falava que um fio de bigode valia como assinatura das pessoas que realmente faziam compromisso para cumprir. E o governo recuou. e nós demos um prazo, demos um tempo, Minas Gerais arrecadou muito mais nesse último ano. E não é justo que essa arrecadação fique nos cofres de Minas Gerais e não sejam investidos em todas atribuições do governo estadual. Nós precisamos de melhorar, de fazer a recomposição salarial da segurança pública. E em momento algum, deputado Inácio, nós falamos em reajuste salarial. O que nós estamos buscando é aquilo que foi perdida em razão das inflações que aconteceram. É a recuperação do salário e do poder de compra de todos membros da segurança pública. Sem exceção, aqui nós falamos do policial civil, do militar, do bombeiro, nós falamos do policial penal, do sócio educativo, do administrativo, que muitas vezes nem aparece, mas tem um papel importantíssimo na segurança pública. São essas instituições que estão esperançosas de adquirir novamente o poder de compra. É claro, temos outros projetos hoje, projeto da educação que naturalmente será discutido e votado. O governo federal já colocou 33%. Olha, Minas Gerais tem condição de fazer, de melhorar a vida da segurança pública e também da educação. Eu tenho comigo de que você só diminui a violência do futuro se você investir na educação hoje. Eu tenho comigo que nós continuaremos tendo a melhor segurança do país se houver investimento nessa segurança. Nós estamos acostumados a ir nas delegacias de Minas Gerais e encontrar praticamente um mausoléu, uma casa abandonada por falta de estrutura das delegacias e por falta de material humano que se chama policiais. Nós precisamos mostrar ao governo que ser um bom governo não é fazer economia igual, dar dinheiro, fazer economia, fazer as coisas caminharem, recuperar a economia, mas ele tem que buscar investimento e tem que fazer investimento no servidor público de Minas Gerais, que são eles que carregam toda a prestação de serviço do Estado mineiro. Então, seu presidente, é isso, eu gostaria de dizer que eu votarei sim pela segurança pública no projeto que estão aí, que está aí de 10.6, mas com toda certeza nós iremos buscar como estamos fazendo. Ouvi aqui o coronel Sandro que me antecedeu e faz uns três dias, desde segunda-feira que nós estamos promovendo reuniões, trabalhando, e aqui nós não podemos esquecer a participação das entidades de classe da segurança pública. Nós temos as entidades que pertencem à Polícia Militar, que pertencem ao bombeiro, que pertencem à Polícia Civil, que pertencem à Polícia Penal, os sócio-educativos e os administrativos, todos, imbuídos de um só propósito, recuperar o nosso poder de compra, o poder de compra da segurança pública. É isso que nós queremos. Devo aqui dizer que a participação nossa de deputado tem importância, tem muita importância, porque aqui acontecerão as decisões. Mas, com toda certeza, a participação das entidades de classe da segurança pública foi a mais importante de todas que eu já participei. Eles foram para as ruas, atenderam o chamado dos senhores deputados e participaram ativamente. Gastaram o dinheiro do próprio bolso para viajar, para vir aqui, para discutir, para ter uma oportunidade de melhorar a vida da sua família. Nenhum policial de Minas Gerais deve sair de casa sem saber o que vai deixar para a sua família e ir trabalhar para defender a família dos outros. Mas eles não aguentam. Essa questão da estrita alegridade, eu já falei, nenhum policial vai deixar de atender um chamado porque o sentimento é muito mais forte do que qualquer coisa. A busca pela proteção do seu semelhante é muito mais forte do que qualquer coisa da estrita legalidade. mas mesmo assim, o governo precisa entender. Nós acreditamos que deve continuar batendo no peito dizendo que a segurança pública de Minas Gerais é a melhor, mas ela não pode continuar percebendo ganhos na 22ª colocação do Brasil. Poucos estados pagam pior a sua segurança pública do que Minas Gerais. Então, nós pedimos aos deputados da base governista aos deputados que possam ajudar a resolver esse problema. Nós estamos em busca de um diálogo, de uma conversa com o governo porque governar é saber sentar numa mesa, discutir os problemas e encontrar as soluções. É isso que eu gostaria de dizer, seu presidente, e agradeço a oportunidade de estar aqui nessa casa no momento em que ela deve decidir pela vida, melhoria de vida de muitos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado delegado Eli Grilo, com a palavra para discutir o projeto, deputado Bartô. Com a palavra, deputado Bartô. Parece que o deputado não está online, portanto, não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, a deputada Beatriz Serqueira, me desculpe. Por favor, com a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Bom dia, presidente, bom dia aos colegas parlamentares, mas um bom dia muito especial aos profissionais da educação da rede estadual que se reúnem daqui a pouco, a partir das 14 horas, em mais uma assembleia da categoria. A categoria iniciou a greve no dia 9 de março, depois de três anos, tentando negociar com o governo do Estado as questões relacionadas ao piso salarial da categoria. Todos, ou a maioria de nós que estamos aqui, acredito que todos nós acompanhamos de uma forma ou de outra toda a luta e a evolução das discussões sobre o piso salarial em Minas Gerais. A questão do piso é uma questão garantida pela Constituição do Estado, lá em 88. Muito tempo depois, com muito atraso, o Brasil conseguiu regulamentar a questão da política do piso através de uma lei proposta pelo presidente Lula, votada no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente em 2008. Insatisfeitos com uma política de Estado, ou seja, permanente, de valorização dos profissionais de educação, alguns governadores tentaram declarar essa política de valorização inconstitucional. Isso só foi resolvido em 2011, depois de todo um julgamento sobre a constitucionalidade ou não do piso. Lá em 2011, o STF decidiu que, sim, é constitucional ter um piso salarial profissional nacional. O piso é vencimento básico, não pode ser considerado toda remuneração. Nós estamos falando hoje, atualmente, de um piso de pouco mais de R$ 3.800,00, R$ 3.800,00 para uma professora. Em 2011, aqui no Estado, na contramão do que era a discussão nacional, o governo, à época, aquele governo do choque de gestão, acabou com o vencimento básico, retirou direitos históricos da categoria e instituiu o subsídio como forma de remuneração. O subsídio era tão bom que foi a única categoria a ser colocada nessa forma de remuneração. O tão bom é uma ironia, porque era péssimo. Retirou direitos e congelou carreiras, retirou, inclusive, o tempo de serviço como contagem para promoção. Achatou a tabela de promoção. A promoção era de 22% de um nível para outro. Promoção é quando a pessoa recebe pela escolaridade que tem. A promoção que era de 22% foi achatada para 10%. Em 2015, nós conseguimos sair do subsídio como forma de remuneração, voltar ao vencimento básico, através da Lei 21.710. Essa movimentação foi uma importante conquista da categoria que pôde retomar as discussões e a implantação do piso salarial como vencimento básico aqui em Minas Gerais. Em 2015, a categoria abriu mão de questões importantes para ter como contrapartida uma legislação estadual sobre o piso. Então, se nós pegarmos a legislação federal, a legislação federal vai falar que o piso é para nível médio de escolaridade. Aqui em Minas Gerais, o primeiro nível da carreira de professor é de nível superior. A categoria, à época, abriu mão de dois níveis, que era o de ensino médio e o de licenciatura curta na carreira de professor, começando a carreira no nível da licenciatura plena. A categoria também aceitou uma política de médio prazo para se chegar ao valor do piso salarial profissional nacional. Então, 2018, quando o governo à época apresentava dificuldades na continuidade da implantação dessa política, nós conquistamos pelo trabalho aqui da Assembleia Legislativa uma emenda à Constituição, que é de número 97, constitucionalizando a política do piso salarial aqui no Estado de Minas Gerais. Durante todo esse período, e agora, inclusive, nós temos na educação recursos que são vinculados. por que recursos oriundos de impostos da população são vinculados à educação, ao investimento? Exatamente porque a educação é uma política geracional. Você não resolve em um governo, ela precisa ser uma política de Estado. Então, a situação é caótica quando? 2019, 2020, 2021, e também no início de 2022. Então, portanto, durante os quatro anos do governo Zema, a categoria buscou negociação e propostas de continuidade do pagamento dos reajustes anuais do piso salarial. Em 2020, quando a categoria estava em greve, o governo judicializou a greve, porque essa tem sido a prática do governo do Estado. Ele não investe no diálogo e na negociação, judicializa as relações com os servidores públicos, em geral, a saúde também enfrenta isso, as forças de segurança também enfrentam e, portanto, ele tenta que, pela via judicial, os movimentos sejam interrompidos. Fiz todo esse histórico para trazer aqui um apelo no plenário a todos nós, deputados e deputadas. Nós precisamos achar saídas e mediações a essa situação. Quando o governo, mais uma vez, foi ao judiciário, agora na greve de 2022, e judicializou a demanda numa ação para pedir a declaração de legalidade e abusividade da greve, mas que também pede, surpreendentemente, declarações de inconstitucionalidade da Lei 21.710, por arrastamento à Lei 22.062, que concedeu o reajuste de 11,36% à categoria em 2016, e pede também a declaração de inconstitucionalidade da emenda à Constituição, que constitucionalizou a política do piso salarial no Estado. Isso tudo numa ação sobre o direito de greve dos servidores. Então, percebam a gravidade da situação do governo, que não negocia por três anos, aliás, no seu quarto ano, e tenta retirar da legislação mineira aquilo que ela conquistou e que ela avançou. O Tribunal de Justiça abriu uma mediação entre as partes. Na segunda reunião, o governo se retirou da mesa. Não houve nenhuma disposição em negociar. Então, todos os secretários e todos que defendem o governo, que falam que o governo está aberto ao diálogo, não é verdade, porque, na prática, ele não estabelece mesas de negociação e, quando convocado pelo Tribunal de Justiça, ele também não faz e não se dispõe a participar de uma negociação e de uma mediação. Eu quero contar para vocês que não existe intransigência por parte da categoria. A categoria permanece em greve porque absolutamente nada foi proposto a ela. Nenhuma proposta foi apresentada a ela para que ela possa avaliar e para que ela possa avançar em negociações sem a greve. Então, a greve é um processo extremamente difícil para quem a faz, porque ninguém quer fazer greve, mas ela é feita quando todas as alternativas já encerraram. Então, eu trago esse histórico aqui para reforçar o pedido de que a gente possa encontrar saídas. Ontem, durante a audiência pública na Comissão de Educação, nós tivemos a oportunidade de todos os números do governo serem apresentados. Todos os dados técnicos, receita, todas as informações foram prestadas. E não restam dúvidas de que o governo tem condições de arcar com o reajuste do piso salarial profissional nacional. E nós demonstramos isso. Na verdade, nós tivemos a apresentação dos estudos técnicos do DS demonstrando isso. Então, eu quero reafirmar aqui a necessidade de nós encontrarmos saídas e de que a questão do piso da categoria seja resolvida ou que nós possamos avançar. Nós estamos discutindo em Minas Gerais essa situação desde 2008. Nós estamos em 2022. Não pode um governo decidir que não quer cumprir a lei, não pode o governo decidir que não vai investir os 25% executando na atividade fim e não fazendo manobras para se chegar aos 25%. A situação é muito, muito grave. E é por isso que eu faço uso desse espaço para trazer esse histórico, para dizer de todo o aumento de receita para o financiamento da educação que nós tivemos, o aumento de receita geral e as plenas condições para que o Estado cumpra o pagamento do piso salarial profissional nacional. Então, essa é a minha discussão, presidente. Conforme nós discutimos ontem na Comissão de Administração Pública e na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária em que aconteceu uma reunião conjunta ontem, as emendas serão discutidas no segundo turno. E, portanto, a nossa expectativa é que nós possamos avançar e, no projeto que será votado no segundo turno, nós possamos contemplar categorias que estão fazendo a luta há muito tempo. Eu quero, ao finalizar, também fazer uma menção e deixar aqui o nosso reconhecimento do trabalho e da luta do corpo docente da UENG e da Unimontes, que, desde 2018, uma greve realizada naquela época resultou num acordo que foi homologado pelo Judiciário, que, portanto, precisa ser cumprido pelo atual governo. Eu sempre trago aqui no plenário a realidade de professor universitário que tem vencimento básico inferior a salário mínimo. Isso precisa nos constranger, precisa nos preocupar e precisa fazer com que nós tenhamos aí uma atuação. Para finalizar, eu trago também algumas demandas de categorias como saúde e os servidores do IPSENG, que estão há muitos anos sem nenhuma recomposição salarial e, portanto, com salários extremamente defasados e que trouxeram à nossa Assembleia Legislativa a demanda de que as questões das ajudas de custo que foram criadas lá atrás como uma forma de compensação dessa ausência dos reajustes, que essas ajudas possam ser incorporadas. Porque os vencimentos básicos são baixíssimos. Isso impacta na hora da aposentadoria, isso impacta na aquisição de direitos. Então, é uma forma de nós avançarmos também na valorização do conjunto dos servidores públicos. São essas as considerações de modo que nós possamos, depois da votação de hoje, na reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, avançar em relação a essas pautas que eu disse e outras que são igualmente importantes. E quero, para finalizar, só trazer um último dado que é o saldo bancário dos recursos da educação. O saldo bancário em 31 de dezembro de 2021, a informação está no anexo 8 do relatório do governo do Estado do sexto trimestre de 2021, de recursos do Fundeb, o governo Zema finalizou 2021 com R$ 3,456,000,000,000. E do salário educação, que é outra verba vinculada, R$ 3,575,000,000,000. Nós finalizamos, então, Minas Gerais finalizou 2021 com saldo bancário, ou seja, com dinheiro para atender várias demandas da educação. Nós finalizamos 2021 com mais de R$ 7,000,000,000,000.000. de recursos específicos da educação. Para a gente ter uma ideia, o total de despesas de pessoal e encargos da Secretaria de Estado da Educação para 2022 é de R$ 9 bilhões. Nós terminamos 2021 com R$ 7 bilhões em caixa, ou seja, quase 80% de toda a despesa que será feita em 2022 com o orçamento de 2022. Os números demonstram a condição do governo do Estado atender à Constituição do Estado, à Lei nº 21.710, promover os reajustes necessários. Então, eu trago aqui um apelo para que nós possamos avançar nessas discussões nos próximos dias e, assim, atender uma categoria tão importante, tão necessária, tão essencial, que todos nós a incluímos nas nossas discussões, mas que nós precisamos transformar essa inclusão na discussão em uma prática propositiva aqui na Assembleia Legislativa. Agradeço, presidente. São essas as minhas considerações na discussão do projeto. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Antes de passarmos a palavra ao deputado Cleitinho Azevedo, quero saudar e cumprimentar aqui a presença do deputado Isauro Calais, colega desta casa que nos visita, que nos traz alegria com a sua presença aqui. Com a palavra, deputado Cleitinho Azevedo, para discutir o projeto de lei 3.568 de 2022. Por favor, deputado. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os deputados e deputados, servidores desta casa. É com muito prazer que a gente volte a usar esse pronunciamento aqui. E eu queria aqui falar para toda a população mineira que prestasse bem atenção nessa fala minha aqui, que vocês realizassem esse pronunciamento meu em todos os grupos de WhatsApp, de família, de servidores, de toda a população mineira. Quero deixar bem claro aqui que eu, Cleitinho, eu não nasci dentro de sindicato, eu não nasci dentro de partidos, eu nasci dentro do varejão, trabalhando com a minha família, vendendo tomate, vendendo banana, viajando para o SEASA, trabalhando 365 dias. Então, eu sou puro na política, eu entrei agora, e a minha intenção como política aqui é representar a população, é defender o povo. Eu sou povo, eu sei a realidade do povo. Eu sei a realidade de um trabalhador, de um empresário para gerar emprego. Então, eu estou aqui para representar todo mundo. Eu não estou aqui para representar partido, representar sindicato. Se você precisar chegar até o nosso pai, nosso pai Deus, você precisa de quê para chegar até ele? Você precisa de fé, você não precisa de ninguém para chegar até o pai. Então, você não precisa de ninguém para cobrar seus direitos, não. Você mesmo pode cobrar seus direitos. Então, cobre sempre seus direitos, eu vou estar aqui sempre para poder te representar. Eu queria falar aqui, né, sobre essa situação agora dos servidores. Meu pai me ensinou uma coisa, desde pequeno, que eu carreguei agora para a política. Meu pai fala assim comigo, Cleitinho, Cleiton, né, me chamar de Cleiton. Magrão, não sai de casa para prejudicar as pessoas, não, cara. Sai de casa para ajudar as pessoas. Então, na política eu aprendi isso também, sabe. Eu não vou sair para trabalhar, para vir aqui para essa Assembleia, para prejudicar as pessoas, não. Eu não vou vir aqui para ajudar as pessoas. Eu não vou vir aqui para me beneficiar. Eu não vou vir aqui para servir vocês. Então, quero deixar bem claro aqui para os servidores, aqui para todos os servidores, servidores, aí vai professores, segurança pública, enfermeiros, todos os servidores. Eu não entrei na política aqui para prejudicar vocês. Eu nunca na minha vida aqui vou votar contra o servidor, não. Sabe por quê? Porque eu estou como político, eu não sou. Eu estou de passagem. Até vou disputar a minha última eleição, se Deus quiser, se Deus abençoar. É a minha última e quero deixar aqui um legado. Então, fiquem tranquilos, acalme o coração de vocês. Ontem eu recebi mais de mil mensagens no meu WhatsApp e eu aprendi isso com o senhor quando eu estava fazendo campanha, quando eu cheguei na porta da casa dele, bati na porta da casa dele. Ele foi direto comigo, sai daqui. Eu assustei. Falei, o que é isso? Não, posso sair daqui que você já tem meu voto. Vai procurar onde você não tem. Então, para mim, pode continuar a mandar mensagem, mas manda para quem ainda está em cima do muro. Eu não estou em cima do muro, não, estou do lado de vocês. Eu aprendi isso. Sabe, eu jamais vou ser contra o servidor. Eu queria falar uma coisa aqui, que vale para os três poderes, com toda humildade, aqui sem atacar ninguém. Não mexa com os servidores. Os servidores não têm que pagar a conta da hipocrisia, da sacanagem, da incompetência que veio de gestões passadas, não, gente. De gestões passadas, não. Servidores não têm culpa. O menos culpado disso tudo é o servidor. O servidor é um patrimônio público. Ele é um patrimônio da administração pública que tem que ser valorizado. Aprendam isso e parem de jogar a culpa em quem é inocente. Sabe por quê? O regime de recuperação fiscal, o verdadeiro regime que precisa fazer, é numa copasa, que está cheio de conselheiros recebendo em até 100 mil reais. O regime de recuperação fiscal, um regime de verdade, é na CEMIG, onde tem até a licitação de um milhão de reais para 20 conselheiros, que nem moram em Minas Gerais. Regime de recuperação fiscal é para um servidor dentro do executivo que ganhou 200 mil reais, que nem daqui não é. Então, vamos parar de hipocrisia. Regime de recuperação fiscal é para os três poderes que continuam cumprindo o ricalho, com o auxílio moradia, com o auxílio paletó. Pare de jogar a culpa no servidor. Servidores não têm culpa da incompetência, não. Então, eu queria aqui falar para todos os servidores, para todos, em especial aqui, aos professores, à segurança pública, aos policiais penais, à polícia militar, a todos, ao pessoal da saúde, aos enfermeiros, que salvaram vidas, né. Eu não estou contra vocês, não, e nunca vou ficar contra vocês. Pelo contrário, sou um soldado de vocês aqui, que estou na guerra com vocês. Vou junto com vocês até o fim. Sabe, então, eu queria só falar isso para vocês aqui, para todos os professores. Se eu estou aqui, professores, eu devo a vocês. Se existe profissão nesse país aqui, se deve a vocês. Então, jamais na minha vida vou cuspir no prato que eu compro. Pelo contrário, eu vou estar aqui é para dar direito para vocês. É para poder defender vocês. Então, contem sempre comigo. E quero falar uma coisa, eu sou independente. Eu não puxo saco de ninguém. Quem puxa saco, puxa tapete. Eu estou aqui é para representar vocês. Meu mandato é para vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra para discutir o projeto, deputado Betão, por gentileza, deputado Betão, para discutir o projeto de lei número 3.568 de 2022. Obrigado. Obrigado, presidente. Bom dia a todos os deputados, deputadas, aqueles que nos acompanham aqui no plenário, remotamente também. Aqueles que dão um bom dia também para todos que nos assistem pela TV Assembleia e nas redes sociais. Queria fazer um cumprimento aqui também ao meu conterrâneo, deputado Zauro Calais, em breve deve estar aqui voltando à casa. Mas, presidente, já foi muito bem lembrado aqui pela deputada Beatriz, também pelo deputado Cleitinho, que falou aqui agora, um pouco sobre a história da discussão do piso nacional, do magistério, uma lei muito cara para nós. Mas eu acho que era importante também a gente fazer uma retrospectiva do que aconteceu aqui nesse plenário, ainda em 2019, quando o governo Zema tentou colocar os servidores em conflito, naquele momento, em função do reajuste que as forças de segurança negociavam com o governo, que totalizava algo em torno de 42% no seu total, em três parcelas, e para os demais servidores era um reajuste único e exclusivamente da inflação, sem qualquer ganho real, como estava acontecendo com as forças de segurança pública. Eu me lembro aqui nessa tribuna, inclusive, que eu chamava a atenção que, naquele momento, enquanto os servidores se confrontavam, eu dizia, ó, está vindo aí uma reforma da Previdência do governo Zema, e nós precisamos ter unidade para poder enfrentar, inclusive, essa reforma da Previdência, que vai trazer sérios problemas para os servidores do Estado. O que acontece de lá para cá? Foi concedido o reajuste, nós apresentamos emendas aqui em plenário, as emendas foram vetadas, não conseguimos derrubá-la, mas algo inédito aconteceu. O verdadeiro calote do governador sobre os servidores da Segurança Pública, porque ele conseguiu vetar o próprio projeto dele. Então, as duas parcelas seguintes, que deveriam ser pagas para a Segurança Pública, foram vetadas. Pelo próprio Executivo, isso é uma coisa inédita. Olha que eu tenho 30 anos de sindicatos, já fiz parte de várias negociações, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Um Executivo vetar o próprio projeto que foi enviado, que ele enviou aqui para casa. Há novidade disso. E chegamos nessa situação agora, lembrando que a reforma da Previdência do Estado de Minas Gerais, que atacou principalmente as mulheres, principalmente as professoras, foi votado em meio à pandemia, em 2020, nos meses de junho e julho, no meio da pandemia, com algumas emendas que foram feitas para tentar melhorar, mas o fato é que a maioria dos servidores tem que contribuir mais e vai levar mais tempo para poder se aposentar. E não é porque não tem dinheiro, porque essa discussão de Previdência não é uma conta de padaria. São muitos fundos que compõem a Previdência. Na verdade, isso é uma exigência dos banqueiros, dos grandes acionistas, para aplicar dinheiro nas suas contas, para eles poderem especular cada vez mais. é uma orquestração que vem sendo feita em todos os estados, em vários municípios, e na união com a reforma da Previdência, que foi aprovada agora no governo Bolsonaro. Então, senhor presidente, eu chamo a atenção da importância da discussão do Piso Nacional do Magistério. para os deputados poderem entender exatamente do que nós estamos falando, eu chamo a atenção aqui dos deputados, deputado Cleitinho, os deputados estão ali atrás, deputada Beatriz, presidente, todos aqueles que estão nos assistindo. Eu conquistei a minha pré-aposentadoria esse ano, 32 anos de Estado, graduado em geografia pela Universidade Federal de Juiz de Fora com especialização Laticenso. Salário. 32 anos, graduado com especialização R$ 2.816,63. Vou repetir. R$ 2.816,63. Assim como eu, tenho centenas, milhares de outros professores e professoras na mesma condição. É a demonstração clara da importância de se estabelecer o Piso Nacional. É talvez a maior recomposição de ganho real que a gente pode ter, que o professorado pode ter, o magistério, será com essa recomposição de 33,64%, que não é a benesse do atual governo, porque é uma lei que foi instituída em 2008, 2008, com cálculos já pré-estabelecidos, com cálculos pré-estabelecidos. É disso que nós estamos falando. Esse é o valor de um professor com 32 anos, graduado, com especialização. Eu não tive a oportunidade de fazer mestrado, nem doutorado, porque na universidade, na época, não possuía. e chama a atenção também da importância da aprovação do que virá a ser a emenda no segundo turno, que nós estamos votando agora é a recomposição inflacionária, de 10,26, se eu não estou enganado aqui nos redondos, mas da influência que isso pode dar aos municípios de Minas Gerais. porque tirando aqueles municípios que têm alguma representação sindical organizada e que não é na maioria dos municípios mineiros, o resto fica a Deus dará. E a aprovação aqui na Assembleia desse reajuste vai ser uma forte sinalização para os trabalhadores e trabalhadoras da educação dos municípios de Minas Gerais e também para os prefeitos que estão assistindo o desenrolar dessa discussão aqui na Assembleia Legislativa. Então, nós vamos estar votando aqui hoje no primeiro turno e as discussões entre os sindicatos, as categorias, os deputados e deputadas que representam as suas diversas categorias através também da Assembleia, mas principalmente os sindicatos, vão continuar a discussão para ser ver garantida e implementada o piso nacional do magistério, assim como o piso nacional dos técnicos de enfermagem, os vários acordos que foram feitos por diversas categorias, como a categoria do meio ambiente, o pessoal da Rede Minas, do Ipseng, os trabalhadores da UENG, da Unimontes, que se encontram em greve, várias categorias do Estado de Minas Gerais que fizeram acordos e ainda estão esperando para ver para que esses acordos sejam cumpridos. Então, o nosso mandato está à disposição e nós vamos estar apoiando essa discussão dos servidores. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Betão. Passamos agora a palavra ao deputado Virgílio Guimarães para a discussão do projeto de lei 3.568 de 2022. Por favor, com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Muito obrigado, nobre deputado, nosso presidente, nobre deputado Agostinho Patrus, senhores deputados, senhoras deputadas. O momento da discussão de reajuste dos servidores é um momento que abre uma discussão muito mais ampla, uma discussão de uma reflexão sobre os destinos do nosso Estado e as posições em geral dessa Assembleia Legislativa. É evidente que as promessas, que os reajustes previstos na Constituição, tudo isso são metas fundamentais de serem alcançadas e são de serem cumpridas. Evidentemente que tudo isso também carece de um ajuste com as possibilidades legais, para não dizer as possibilidades econômicas do nosso Estado. Esse ajuste das várias alternativas que precisam ser combinadas não é uma tarefa fácil. Não é. Precisa ser ajustado, inclusive, ao longo do tempo. creio que, ao votarmos aqui, senhor presidente, o projeto básico e ganharmos um tempo que não é muito longo, mas é um tempo talvez suficiente para que possamos conseguir fazer isso que seja viável do ponto de vista da sua aplicação, em obediência à legislação em vigor, mas também que viabilize o atendimento das justas, não só reivindicações, mas dos justos direitos já conquistados, já previstos na Constituição que é o reajuste geral do salário dos servidores e aquilo que já foi consignado em acordos. Creio que devemos pensar em conjunto uma série de medidas, não só aquelas diretamente vinculadas à questão do reajuste, o seu diferimento, o seu parcelamento, a sua extensão ao longo do tempo, para que tenha segurança jurídica e econômica do alcance de todas elas, de colocar desde já aquilo que, tudo aquilo que for viável dentro dos limites legais, como, por exemplo, o que estamos propondo para os professores da Unimontes, da UENG, a incorporação do tempo de dedicação integral, da incorporação de outros servidores, de outras secretarias, que já recebem por oito horas, poderiam ter as suas seis horas, ter essa extensão de jornada, que não implicaria também em gastos novos. devemos buscar todas as alternativas, tudo o que for possível, sem exceção, com maior esforço, para atender ao máximo, de imediato, para atender aquilo que for possível, dentro dos marcos da viabilidade, não só econômica, como disse, mas também na viabilidade legal daquilo que puder ser para os servidores. creio que esse pensamento, ele ultrapassa, inclusive, os limites desse ou daquele governo, que estamos numa disputa eleitoral, tenho certeza que todos aqui terão, cada um, a sua opção eleitoral para a disputa do governo do Estado, para a disputa das posições no legislativo da próxima, a partir da próxima eleição, e, portanto, o pensamento é muito mais de futuro do que do imediato, daquilo que se coloca, tanto do ponto de vista da viabilidade econômica, quanto do ponto de vista de se assegurar a confiabilidade política de cada um, daquilo que faz, daquilo que pratica, não só no governo, mas também na Casa Legislativa. Devemos mais do que isso, em lugar de apenas buscar limites, limites da lei ou dos corpos públicos, buscar a sua modificação. Cabe a nós, do Legislativo, ampliar em muito a busca dessas alternativas. Quero aqui dizer que, tanto na questão do reajudo salarial, como na busca do equilíbrio fiscal do Estado, devemos ir muito além da ideia do arrocho, do corte de benefícios e muito menos ainda da busca de elementos de privatização nessa tentativa vã de buscar o equilíbrio fiscal por esses métodos e buscar a ampliação do desenvolvimento econômico, do investimento, das formas saudáveis de aumentar as nossas possibilidades econômicas. Chamo atenção para isso. Temos o dever, sim, de buscar novos nichos, inclusive, de tributação. Sei da posição ideológica do partido que está no governo do Estado nesse momento, por enquanto, é o Partido Novo, que se opunha a todas as formas de tributação pela sua posição liberal, neoliberal, não sei bem qual é exatamente o seu alinhamento, mas é um absurdo que nós assistimos, estamos assistindo o crescimento exponencial das comunicações modernas. Aqui, Assembleia, nós estamos, usamos o Zoom e não paga nada de ICMS. Nós ficamos um tempo enorme aqui discutindo a aplicação de ICMS nas exportações e deixamos o debruçar daquilo que é viável, que é aplicar o imposto de exportações para as exportações dos produtos primários semelaborados. Chamei atenção várias vezes aqui para tributar de uma maneira imediata a tributação do ouro, por exemplo. Os produtos minerais estão em alta. O minério de ferro está cotado a 150 dólares a tonelada em preço plátis. Claro que isso suporta uma tributação extra nas exportações por essa cotação. se cair a cotação e depois a exportação diminui ou ele é retirado. Portanto, se trata de tributos regulatórios que caberiam de aplicação imediata. Nós devemos lutar por isso, a aplicação imediata da tributação daquilo que puder receber a tributação e não buscar aplicar o ICMS que é um imposto rígido e que é arrecadatório, inadequado para ser aplicado às exportações de qualquer natureza, inclusive dos produtos primários semelaborados. Nós devemos aplicar de imediato o imposto mais robusto que poderia vir nos atender até 30% sem autorização legislativa. É uma tributação robusta, é uma tributação forte e é, sobretudo, instantânea que nós devemos lutar por ela e nós temos a verdadeira corrida do ouro é o que está acontecendo em Minas Gerais nesse momento. O ciclo do ouro é atual. Minas Gerais exporta por ano em tonelagem de ouro mais do que no ciclo do ouro inteiro do século XVIII. Portanto, não podemos assistir impassíveis a mineração não ser tributada onde pode e deve ser tributada. Nas exportações de minério, onde já no passado fui contra ampliar a SEFEM por prejudicar as exportações das regiões produtoras do nosso Estado, mas quando a cotação da tonelada sai de 50 dólares para 150 dólares é evidente que cabe uma tributação sim. Temos que calcular o valor, será de 5%, será de 10%. Vamos ver, regular pelo valor e isso nos daria uma receita extraordinária mesmo que flutuante, mas importante nesse momento de aperto econômico que passa. Devemos buscar, assim, fazer o ajuste visando um acordo permanente da dívida de Minas Gerais. Seremos governo no futuro aqui na imaginação de praticamente todos os parlamentares. Cada um imagina a vitória do seu candidato. Vamos, portanto, pensar num sistema que viabilize o desenvolvimento econômico, que é a maneira saudável de aumentar a arrecadação. Vamos pensar num projeto de mineração sustentável ou responsável, se preferir. Não é uma questão semântica, é uma questão de buscar critérios para atrair os investimentos saudáveis, os investimentos robustos e, sobretudo, mais rápidos. Esse é o princípio geral que se aplica não só à mineração, mas também à agricultura, à pecuária, à retomada da industrialização. Tudo isso é importante para viabilizar o desenvolvimento de nossa infraestrutura e, com isso, a geração de emprego e a geração, repito, saudável de recursos para se fazer face aos compromissos, não só com o funcionalismo público, mas, sobretudo, com a população do Estado, com o futuro de nosso Estado. Chamo atenção mais uma vez, devemos nós mesmos aqui nessa Casa buscar esgotar todo o nosso potencial tributário. Existem segmentos, nichos que estão longe, muito longe de dar a sua contribuição adequada, como nas comunicações modernas, como diz o WhatsApp, o Telegram, Instagram, Facebook, tudo isso, não pagam nada. Zoom, Amazon, tem um, são, a Zoom que é usada pela Assembleia, que é usada e paga pela Assembleia. Hoje, vale mais do que a Petrobras, vale mais do que a Vale e não contribui um centavo com o ICMS do nosso Estado. O ICMS é um tributo sobre, que recai sobre a comunicação e hoje o principal elo de comunicação são essas empresas multinacionais fantasticamente fortes e nada contribui. Cabe a nós votarmos os ajustes necessários do ICMS para incluí-los, incorporá-los na contribuição, no esforço tributário arrecadatório de nosso Estado. Vamos reivindicar juntos com os movimentos sindicais, claro que sim, mas, sobretudo, vamos fazer também a nossa parte de discutir a maneira de desenvolver, a maneira de Minas Gerais fazer um encontro, fazer um acerto permanente de dívidas. não vamos nos esquecer que se nós, e falo isso com certeza de um futuro presidente, será o ex-presidente Lula que voltará. Falo isso com essa convicção, mas seria muito importante para Minas Gerais fazermos uma rediscussão absolutamente viável, saudável, sustentável dos serviços da amortização da nossa dívida de comunicação. hoje, isso significaria um pagamento mensal de cerca de 700 milhões de reais, o que é muito pesado para Minas Gerais. Não podemos perder isso de vista, temos, portanto, que tomar as medidas, não aprovando o projeto que o governo mandou para cá, que é um cheque em branco, mas se não é um cheque em branco, nós vamos mesmo, nós mesmos, fazer todos os caminhos daquilo que nós mesmos, aqui na Casa, nós mesmos, representantes do povo de Minas, pudemos entender que é o caminho saudável, e eu já disse alguns pontos aqui do que eu entendo que é o caminho saudável, que é reforçar a tributação viável, os nichos que se auto-excluem do esforço contributivo, que é trazer para o investimento a geração de emprego, de renda e de rendimentos tributários para o Estado, aquilo que é possível através de incentivos adequados, por exemplo, aos processos acerca da mineração, que é um nicho fundamental em nosso Estado, mas também diversos outros, como vejo aqui, respondeu tão positivamente o café do Sul de Minas e hoje de outras regiões do Estado, tudo isso nos ajudando a atravessar a crise que se abateu no planeta de uma maneira especial no Brasil, pelo desgoverno federal que ajudou a aprofundar todas as consequências não só sanitárias, mas também econômicas decorrentes da pandemia de coronavírus em todo o planeta. Portanto, meus colegas, ficam aqui o meu posicionamento, claro a respeito do reajuste, que deve ser feito ajustando as condições reais de serem concedidos, ultrapassando essas condições através de formas criativas que nós podemos desenvolver aqui, mas acopladas também ao esforço saudável do crescimento via tributação robusta onde puder e são vários desses nichos e através da tração de investimentos e, portanto, da geração de emprego, renda e de fortalecimento saudável do sistema tributário. Meus companheiros, vejam aqui, portanto, o meu posicionamento, mas é, sobretudo, o meu chamamento para que, em torno desse assunto tão polêmico e tão importante, isso sirva também como um estímulo, como um chamamento, como um clamor para que nós mesmos possamos ter a iniciativa de buscar as soluções mais gerais para agora e para o futuro de nosso Estado. Tenho dito. muito obrigado, deputado Virgílio Guimarães. Vamos passar agora a palavra, antes de passar a palavra ao deputado Bartô, pede a palavra o deputado Carlos Pimenta. Quero cumprimentar aqui o deputado Carlos Pimenta, que mesmo convalescendo aí de Covid, faz questão de participar dessa reunião e desejando a vossa excelência, deputado Carlos Pimenta, a sua pronta recuperação, uma vez que é um parlamentar muito destacado e respeitado nesta casa. Por favor, deputado Carlos Pimenta. Muito obrigado, presidente Agostinho. Eu fiz questão de poder participar rapidamente, alguns minutos, dessa reunião. Eu estou em Montes Claros, estou recolhido na minha casa, esperando passar esses dias de infecção. quero deixar muito claro que a gente tem que cuidar ainda, não adianta querer fazer com que as coisas aconteçam de uma forma intempestiva, nas caminhadas que eu estou fazendo aqui pela região, eu acabei contraindo mais uma vez o vírus da Covid, a segunda infecção que eu tenho, já tinha tomado duas vacinas, já tinha tomado reforço, mas graças a Deus eu estou apenas com sintomas de uma gripe, uma gripe forte, e se Deus quiser com mais alguns dias eu estarei novamente aí na Assembleia de Minas. Mas, presidente, eu quero primeiro dizer que nós vamos votar favorável aos projetos que estão em pauta hoje e cumprimentar a forma eficiente e competente da Assembleia de Minas através de Vossa Excelência e dos acordos que foi feito com o governo Zema para que nós pudéssemos em tempo hábil votar esses projetos. Nós estamos aí fazendo a votação do projeto do Executivo, o projeto do Legislativo também, dos funcionários dessa Casa, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, do Poder Judiciário e eu espero que a gente possa nessa semana já votar em segundo turno e encaminhar esse projeto para a votação para a sanção do governador. A gente está notando um tema muito tenso, é claro que a gente esperava que algumas coisas pudessem ter resolvidas há dois anos atrás na ocasião da votação do projeto da recomposição salarial dos militares, do pessoal da Justiça, houve aquele contratempo por apresentação tempestiva e inadequada de uma emenda à época porque nós víamos que era importante você recompor o salário desses funcionários que trabalham pela Segurança Pública de Minas Gerais, mas as coisas aconteceram da forma que aconteceram e não foi possível. Eu espero que o governo Zeman possa realmente entender e eu sei que fará dessa forma dentro das possibilidades para poder ajudar o funcionário do nosso Estado, seja ele da educação, seja ele da justiça, seja ele de todos os poderes. A gente sabe o que passou nesse governo. No primeiro mês o governo Zeman veio aquele desastre de Burumadinho levando as finanças de Minas lá para baixo e Minas perdeu mais de um bilhão de reais por mês e algum tempo depois quando estávamos literalmente saindo da lama de Burumadinho veio a pandemia que jogou por terra também toda a economia mundial e agora nesse ano de 2022 tivemos aí essas chuvas que trouxeram também alguns bilhões de prejuízo para as nossas estradas, para os nossos municípios, dentre eles aqui no norte de Minas, a cidade de Salinas, a cidade de Porteirinha, de Rio Pardo e vários outros municípios. Então, eu espero que a gente possa ter condições de tentar recompor essas questões salariais. É muito importante porque a gente sabe que o Estado só é completo, só é pleno quando você tem boa infraestrutura, mas você tem também os seus funcionários recebendo bons salários, salários dignos e é isso que nós esperamos que aconteça aqui em Minas Gerais. Eu estava ontem conversando com algumas pessoas que me telefonaram e olha que eu devo ter recebido mais de 5 mil e-mails e mensagens pelo WhatsApp de todo o Estado, de todas as regiões, pedindo para que a Assembleia pudesse recompor ou atender uma emenda que não sei se já entrou, se vai entrar, para estabelecer o pagamento ou a paridade dos salários do funcionalismo da educação com o piso nacional dos professores. Isso nós já fizemos em 2018. O então deputado Rogério Corrê apresentou uma PEC, a PEC 49, e isso aí foi feito num tempo muito recorde. Acredito que menos de um mês nós mudamos a Constituição do Estado, o artigo 211 da Constituição do Estado, estabelecendo o piso nacional dos professores aqui em Minas Gerais. E na época o governador, a época o governador Pimentel, ele não quis ou ele não pôde aplicar o piso naquela ocasião. e fica essa emenda constitucional no limbo. Então, eu acho que não tem que dar uma emenda a um projeto ordinário, a um projeto de lei que mexe na recomposição salarial, que vai ter mais força do que uma emenda constitucional que nós fizemos em 2018, que é a PEC 49. É apenas uma impressão, eu posso estar errado, mas, de qualquer maneira, eu acho que esse fato aconteceu efetivamente aqui em Minas Gerais e isso tem que ser lembrado, isso tem que ser tomado providências para que se faça respeitar a PEC da Constituição do Estado de Minas Gerais. Para terminar, presidente, a bancada do Norte composta por mim pelo deputado Tadeuzinho, deputado Gil, deputado Arlen, deputado Zé Reis, deputado Virgílio, que acabou de conversar, de se pronunciar e agora, e da deputada Leninha, nós fomos procurados pelo reitor da Unimontes, professor Alvimar, por vários funcionários da Unimontes, do hospital universitário, que, por sinal, a Unimontes também está em greve e os funcionários também do hospital universitário também estão em greve e nós vamos apresentar uma emenda incluindo alguns adicionais, algumas vantagens, algumas contribuições no salário, no piso básico dos professores da Unimontes e dos funcionários do hospital universitário. Essas emendas elas vão apresentar em segundo turno e, no momento ideal, nós vamos mostrar o porquê que isso tem que ser feito, porque já foi feito em outras autarquias, como a Funed, como outras autarquias, e para a Unimontes, para o hospital universitário ainda não foi feito. Então, presidente, muito obrigado e eu estou aqui mesmo com essa gripona forte, tossindo com febre, eu estou aqui no meu lugar, mesmo online, participando dessa importantíssima reunião da Assembleia de Minas. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Vamos passar agora a palavra ao deputado Bartô para discutir o projeto de resolução, o projeto de lei 3.568 de 2022. Por favor, com a palavra ao deputado Bartô. Parece que temos um problema com o deputado Bartô, não há outros oradores inscritos, portanto, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do governador do Estado, encaminhado por meio da mensagem número 184 de 2022, publicada hoje, que recebeu o número 1. A presidência informa ao plenário que a emenda número 1 do governador do Estado foi contemplada no parecer da Comissão de Justiça e será, portanto, arquivada nos termos do inciso 4º do artigo 180 do Regimento Interno. para encaminhar a votação pelo prazo de cinco minutos, deputado Roberto Andrade. Para encaminhar a votação, deputado Roberto Andrade. Presidente, deputados, deputadas, o bloco Luiz Humberto encaminha a votação, sim, e aproveita e cumprimenta não só os presidentes, como os membros da Comissão de Administração Pública, Fiscalização Financeira e CCJ, pelo entendimento de chegar hoje nesse dia, nesse texto, para ser votado, acredito, por unanimidade, acredito eu, pela unanimidade dessa Casa. Então, o bloco Luiz Humberto encaminha, sim, pela votação. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Roberto Andrade. Com a palavra, para encaminhar a votação, deputada Beatriz Serqueira. Eu quero, presidente, no momento do encaminhamento dessa votação, fazer um apelo para que nós não excluamos os servidores e as servidoras num acompanhamento real desses projetos. São projetos extremamente importantes. A Assembleia tem assumido um papel de mediação importante e, portanto, hoje não é possível, em função de que nós já estamos em votação, mas que os servidores possam acompanhar essa discussão, tanto na comissão de segundo turno, quanto aqui nas galerias. Acho que é bastante constrangedor fazermos uma votação desta dimensão política, do impacto que os projetos têm na vida desses servidores, sem que eles possam, de alguma forma, com todas as medidas de segurança que a pandemia ainda nos impõe, que ela não acabou, então é preciso manter todas as medidas de segurança sanitária, mas é possível, e a Assembleia já demonstrou isso em outras oportunidades, a possibilidade de que os servidores estejam conosco na votação do segundo turno que deve acontecer na próxima semana. Então, eu faço uso da palavra para fazer um apelo à mesa diretora, através de V. Exª, que nos preside e preside os trabalhos desta reunião, para que a decisão das galerias fechadas possa ser revista, porque nós já demonstramos que nós temos essa capacidade da mediação, do diálogo e da convivência com a pluralidade. Então, não me parece correto, neste momento, a Assembleia ficar fechada aos servidores para que eles possam estar conosco. As galerias não comportam os milhares de servidores, então, sempre vem uma representação e os demais acompanham de cada canto do Estado. Mas eu acho que não diminuiria o papel da Assembleia, as galerias abertas, não impacta negativamente, porque nós temos tomado as medidas de segurança, mas nos diminui. Enquanto o Parlamento, votações tão importantes e necessárias, não ter o acompanhamento da população. Em outros momentos, nós estávamos em situações de pandemia que exigiam medidas muito severas e elas foram cumpridas pela Casa. Nesse momento, medidas são necessárias e são cumpridas aqui na Assembleia, mas acredito que os servidores têm o direito de estar aqui conosco nas próximas votações. Obrigada. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Com a palavra para encaminhar a votação, deputado Bartô. Vamos ver se foi restabelecida a conexão com o deputado Bartô. Bom, continuamos com o problema na conexão do deputado Bartô. Portanto, peço às deputadas e deputados que acessem a plataforma do Cileges para o início da votação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Solicito deputadas, deputados que acessem a plataforma do Cileges a votação será realizada exclusivamente pela plataforma Cileges. Portanto, peço a todos que acessem, também aqueles que estão no plenário, a votação ocorrerá pela plataforma do Cileges. Vamos votar o projeto de lei número 3.568 de 2022 do governador do Estado que dispõe sobre a revisão geral do subsídio e também do vencimento básico dos servidores públicos, civis e militares da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e que altera a lei delegada 37 de 13 de janeiro de 1989. Em votação, o substitutivo número 1. em votação. Você está acompanhando a votação deste projeto. Os deputados votam o parecer da Comissão de Constituição e Justiça que também foi acatado pelas comissões de administração pública e fiscalização financeira. O texto que chegou do governo reajusta os vencimentos dos servidores do Poder Executivo em 10,06%. Na Comissão de Constituição e Justiça foram recebidas sete emendas e duas acatadas. Uma que propõe a correção dos vencimentos de forma retroativa dia 1º de janeiro deste ano para todas as categorias de servidores contempladas no projeto. E não só saúde, educação, seguridade social e segurança. A segunda semana tem essas deputadas e deputadas que acessem a plataforma do Silex para realizar a votação. A outra emenda incorporada ao texto inclui os servidores do meio ambiente e desenvolvimento sustentável. O reajuste é extensível aos servidores inativos e aos pensionistas com direito à paridade. A chamada de votação solicita as deputadas, deputados, atenção, estamos em processo de votação. em votação. Esse projeto só pode ser liberado para votação porque na reunião ordinária de ontem foi lida uma mensagem do governador pedindo a retirada do regime de urgência do projeto de lei que autoriza o governo do estado a aderir ao regime de recuperação fiscal do governo federal. Esse projeto estava travando a pauta de votações da Assembleia desde o fim do ano passado. E em relação a este texto que está sendo votado houve um acordo entre os deputados que apresentaram emendas elas foram retiradas para garantir essa rápida tramitação da matéria. Elas devem voltar a ser apresentadas no segundo turno da tramitação porque é uma matéria que tem suscitado muitos debates. Categorias como as da segurança pública e da educação se manifestaram publicamente contra a revisão proposta pelo governo porque a consideraram insuficiente. Em várias manifestações por Belo Horizonte as forças de segurança cobraram a recomposição salarial pactuada com o executivo em 2019. Senhoras e senhores deputados não houve voto não nem em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 da comissão de constituição e justiça. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3.382 de 2021 do Tribunal de Justiça que fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais relativos aos anos de 2020 e 2021. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta. As comissões de administração pública e fiscalização financeira opinam pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 da comissão de justiça. Em discussão o projeto com a palavra para discutir deputado sargento Rodrigues deputado abre mão da sua inscrição o próximo inscrito para discutir deputado Roberto Andrade para discutir o projeto do Tribunal de Justiça deputado Roberto Andrade também abre mão portanto não há outros oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Cileges em votação substitutivo número 1 em votação está sendo votado portanto substitutivo um novo texto que foi apresentado pela comissão de constituição e justiça apenas aprimorando a redação dessa proposta que é de autoria do presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e de acordo com ela o percentual da revisão anual dos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário relativo aos anos de 2020 e 2021 será da seguinte forma a partir de 1º de maio de 2020 o reajuste é de 2,4% a anotação do voto sim no projeto anterior da deputada Lenin e a partir de 1º de maio de 2021 reajuste será de 6,76% vamos passar encerrada a primeira chamada solicito as deputadas deputados que acessem a plataforma do Cileges estamos em processo de votação em votação a segunda chamada em votação solicito deputadas deputados que acessem a plataforma para a anotação dos seus votos todos os projetos desta manhã estão em primeiro turno isso significa que agora aprovados em plenário eles voltam voto sim do deputado Tito Torres no projeto anterior assim como voto sim do deputado Alencar da Silveira Júnior todos esses projetos voltam portanto para comissões para análise em segundo turno votaram sim 70 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3.391 de 2021 que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da defensoria pública do estado de Minas Gerais no período de janeiro de 2020 a novembro de 2021 e dos subsídios e proventos dos membros da defensoria pública do estado de Minas Gerais referente ao período de dezembro de 2019 a novembro de 2021 e da outras providências a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 da comissão de administração pública e pela rejeição do substitutivo número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto com a palavra para discutir deputado sargento rodrigues presidente serei muito breve muito breve mas eu quero chamar a atenção aqui dos deputados e deputadas dessa casa para o melhor dos mundos viu deputado Zé Reis deputado Duarte Becher deputado Inácio Franco deputado Sávio isso aqui ó é o melhor dos mundos a secretária Luísa Barreto disse na sua fala que não poderia conceder índice distinto devido a vedação da lei complementar federal 178 de 13 de janeiro de 2021 e eu discordo dela juridicamente agora não sou não o defensor público geral de Minas Gerais doutor Gério encaminhou para essa casa um projeto de lei viu deputado Inácio dá bem que vossa serência está sentada para não cair de costas para os servidores da defensoria 14.3 para o defensor da classe inicial 31.42 então aqui pode dar índice diferenciado para o mesmo órgão e com variações de períodos de inflação diferente onde foi que a defensoria encontrou inflação de 31.42 para a classe inicial onde os senhores deputados e as senhoras deputadas eu tenho cinco anos que vem denunciando isso o melhor dos mundos Inácio se vossa excelência pegar os projetos que estão aqui na pauta não tem nenhum projeto tratando de revisão de recomposição de membros de poder apenas da defensoria todos que aqui estão assembleia tem para deputado não o servidor do executivo tem para o primeiro escalão para o governador para os secretários não é para o servidor do executivo do tribunal de contas tem para o anselheiro não para o servidor do MP tem para o servidor tem para os membros do MP não é para o servidor do TJ a mesma coisa eles estão no modelo híbrido deputado Guilherme da Cunha modelo híbrido vem e aumenta para o servidor estou dentro vem e aumenta para os membros dos membros de poder estou dentro será que alguém aqui nessa casa será que não tem ninguém lá na CCJ lá na fiscalização lá na administração pública para dizer que eles tem que escolher o que eles querem então a mesma lei complementar federal 178 para a defensoria não é aqui não é outro planeta a defensoria de Minas Gerais não está em Minas Gerais não está no Brasil que para ela a lei complementar federal 178 não atinge porque aqui há duas aberrações o servidor 14.3 para o defensor público e classe inicial que sairá deputado Virgílio Guimarães de 23 mil para 3462 de um salto único de um salto único melhor dos mundos então melhor dos mundos 31.42 onde está isso está aqui é o que os senhores vão votar é o que as senhoras vão votar para a defensoria não aplica a lei complementar federal 178 para a defensoria eu quero quando tiver aumento servidor e eu quero quando tiver aumento para os membros do poder e aqui trata a emenda do projeto dispõe sobre a revisão geral dos vencimentos proventos dos servidores da defensoria pública de Minas Gerais no período 2020 a novembro de 2021 e dos subsídios e proventos dos membros da defensoria pública do Estado de Minas Gerais referente ao período de dezembro de 2019 a novembro de 2021 2019 2021 para a defensoria pode aplicar índice diferenciado período diferenciado entre servidores e defensores então eu disse ao doutor Gério defensor público geral e ele precisa escolher viu doutor Wilson qual o modelo que eles querem o modelo híbrido é o melhor do céu e a terra há quantos anos os deputados estaduais e federais estão sem revisão geral anual viu deputados Zé Reis deputado Bosco os deputados estaduais e federais estão desde 2015 sem revisão geral anual a nossa perda até 2021 é de 50 pontos 75 nem por isso tem projeto nosso aqui por quê? porque os membros de poder tem outra forma de reajustar e de atualizar salário agora da defensoria melhor dos dois mundos o defensor público da classe inicial está saindo de 23 mil para 3462 e eu falei isso para os oficiais da polícia militar numa live falei isso para os delegados da polícia civil numa live por quê? porque desde 2010 no caso da polícia militar a exigência para o ingresso é a mesma do defensor público bacharelado em direito prova de o concurso por prova concurso por de títulos e prova provas e títulos e também acompanhamento da OAB um delegado de polícia começa com 12 mil um tenente da PM com 10 mil e 28 e agora o membro da defensoria com 30 mil 462 inicial e aí eu fiz uma provocação aos oficiais da polícia militar e aos delegados da polícia civil enquanto os senhores estão aí morrendo de trabalhar para fazer o estado de Minas Gerais o estado mais seguro conforme reconhecido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública do outro lado o Zema descumprindo sua palavra rasgando uma ata ignorando os apelos as manifestações e concedendo uma parcela miserável de 10.06 que é o que nós votamos aqui mais cedo você dou a parte a vossa excelência é rápido a parte deputado nobre deputado sargento Rodrigues eu participei do acordo inclusive que eu tinha emendas alguns desses projetos de fazer um acordo de procedimento um acordo de tramitação de acolher todos os projetos então a argumentação de vossa excelência que tem fundamento precisamos analisar ver alternativas eu usei a palavra antes nesse sentido que tudo pode ser ajustado e modificado por essa que é a casa legislativa mas nesse caso até para deixar claríssima minha posição pessoal que por questão de coerência de posicionamento meu vossa excelência me chamou a atenção com razão e vim aqui por essa razão de ver os fundamentos de vossa excelência mas o voto no meu caso serão em todos elas dentro do acordo de procedimento para fazer a tramitação rápida nesse turno e aí sim no segundo turno haveriam as emendas de mérito muito obrigado pela parte deputado sargento Rodrigues presidente eu sei que vossa excelência tem muito apreço pela defensoria sei que outros aqui também tem mas não é possível presidente alguma coisa tem que ser feita alguma coisa tem que ser dita para a defensoria não dá para continuar com o modelo híbrido tem aumento para o servidor vem o defensor tem aumento para os membros de poder vem o defensor a autonomia concedida a eles na emenda constitucional número 80 de 2014 não permitiu eles um modelo híbrido não ou então presidente nós temos que aprovar aqui uma proposta de emenda constitucional para definir isso eles tem que ficar em um caminho ou é membro de poder ou é servidor e aqui a minha fala mais uma vez para o defensor público geral doutor Gério o senhor precisa escolher qual o caminho o senhor vai caminhar com a defensoria o senhor não pode querer o melhor dos mundos porque chegará uma hora que a frouxidão vai acabar e aí a casa tem que reagir a casa tem que botar cada um no seu devido lugar a casa é a assembleia é o poder exativo nós não podemos deixar do jeito que está aqui os únicos que terão uma cifra de 31.42 é defensor público onde eles arrumaram essa inflação qual o período qual lei que os ampara aqui não é momento de votar reposição de perda inflacionária de membro de poder é de servidores é para isso Inácio que eu estou chamando a atenção dos colegas tem que escolher eles estão no melhor dos dois mundos e a assembleia que tem que fazer eles escolher já que de lá não tem nenhum tipo de milíndre para encaminhar um projeto desse é a assembleia que tem que fazer mas por quê? porque o que nós estudamos no direito chama-se freios e contrapesos o Zema falou do lado de lá é o veto lá derrubamos o veto é isso que é freios e contrapesos então a defensoria é órgão não é poder e já tem status de poder já pode encaminhar para a proposta já tem orçamento próprio já tem autonomia orçamentária financeira administrativa mas tem que escolher qual que é o melhor vocês vão ter reajuste enquanto membro de poder ou enquanto servidor é esse o alerta que eu faço presidente e não vou votar vou me abster do voto porque eu acho que isso aqui não pode continuar do jeito que está e esse foi o recado que eu queria deixar aqui para a defensoria pública de Minas Gerais com a palavra para discutir deputada Andréia de Jesus presidente bom dia bom dia a todos colegas deputadas e deputados que estão acompanhando eu me inscrevi para dizer que eu voto a favor reajuste salarial nós estamos discutindo questões alimentícias é direito se a gente precisa rever ainda as diferenças salariais no estado de Minas Gerais a gente tem que começar pagando o piso salarial dos professores existe lei que garante isso mas também presidente quero aqui parabenizar os defensores que hoje deram uma resposta positiva suspendendo o despejo dos indígenas que hoje estão lá em Brumadinho quero aqui registrar em nome da doutora Ana Cláudia da doutora Cleide do promotor também doutor Afonso procurador federal que atuaram e que garantiu nessa manhã durante a mesa de diálogo do estado uma mesa que também precisa ser reconhecida porque ela consegue solucionar os conflitos para além do judiciário que é caro para o estado de Minas Gerais então parabenizar esses defensores e dizer que o meu compromisso com os trabalhadores de qualquer e toda categoria é garantir isonomia e tratá-los com os mesmos direitos que está previsto na constituição para quem está no judiciário para quem está no legislativo e garantir que isso chegue ao executivo essa é a minha contribuição para o debate e dizer que o meu voto é sempre sim para os trabalhadores Muito obrigado deputado Andréa de Jesus não há outros oradores inscritos encerra-se a discussão com a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos deputado Guilherme da Cunha Muito boa tarde Sr. Presidente boa tarde a todos os colegas vem encaminhar esse projeto movido por uma surpresa e uma indignação a gente vê a população de Minas Gerais sofrendo com a inflação muitas vezes com o desemprego e vê também todos os servidores igualmente sofrendo com a inflação sem o receio do desemprego todavia mas servidores que estão buscando 10,06% de recomposição inflacionária e a gente vê a defensoria pública a defensoria pública que propõe valores muito mais elevados como se tivesse uma inflação própria ou como se fosse um mundo próprio e nessa assembleia a gente tem oportunidade Sr. Presidente de dizer a defensoria pública e dizer que todos aqueles que buscam índices especiais que buscam tratamentos favorecidos especialmente nesse momento de tanto aperto para a população terão que viver no mesmo mundo que todos os demais então a defensoria que propôs 14,19% para servidores 15,51% para seus membros ela deveria acredito eu com uma certa dose de humildade até de generosidade pois a chance do projeto ser aprovado é imensa deveria se adequar à realidade de todos aceitar os 10,06% que todos estão recebendo eu propus Sr. Presidente emenda nesse sentido foi rejeitada na comissão é um debate que trazendo ao plenário eu busco aliados para propor novamente e tentarmos novamente que isso possa vir a ser aceito mas 10,06% o que todos estão recebendo é o que também a defensoria deveria receber então Sr. Presidente especialmente ao colega Sargento Rodrigues o convite que eu faço Rodrigues não é para que se abstenha da votação o convite que eu faço é para que tenhamos a coragem e demos o recado com clareza suficiente votando pelo não essa proposição essa tentativa de obter valores maiores do que todo o restante dos servidores mineiros ninguém é mais especial que os outros e essa assembleia pode dar esse recado muito claramente fazendo com que quem busca ser mais especial que os outros não possa alcançar esse resultado tão espúrio Sr. Presidente eu encaminho o voto pelo não com a palavra para encaminhar a votação deputado Duarte Bechir Sr. Presidente para buscar fazê-la quando você fala do defensor público é aquela pessoa que você tem na sua cidade e que quando um cidadão está ameaçado do seu direito ele sai de casa e vai lá no fórum para pedir o apoio para que a justiça seja manifestada agora nós que somos legisladores que percorremos todo o estado conhecemos a realidade dos grotões e conhecemos a realidade do nosso estado dizer não a esse reajuste aos servidores da defensoria é dizer indiretamente não as pessoas carentes as pessoas mais pobres nós temos visões diferentes nós vemos o mundo e as coisas de forma diferente é normal que nós tenhamos e isso é importante para a democracia vermos cada um com a sua ideia mas eu fui prefeito em Campo Belo fui vereador estou nessa casa há quatro mandatos não tenho grandes votações em todas as regiões mas por onde ando eu vejo o quão é importante a ação da defensoria pública e nesse sentido eu quero pedir aos pares uma revisão nessa posição que nós possamos juntos aqui valorizar e apoiar a pessoas mais simples lá na ponta que vai precisar do advogado vai precisar que ele seja defendido na justiça e que tenha o apoio eu peço aos colegas então encaminho o voto sim para a defensoria pública muito obrigado deputado Duarte Bechir com a palavra deputado para encaminhar a votação deputado Ulisses Gomes senhor presidente senhores e senhoras deputadas deputados eu queria na mesma linha presidente registrar aqui um pedido de compreensão do porquê desse projeto e defender o encaminhamento favorável a defensoria pública quem precisa hoje de um defensor público qual cidadão hoje vai buscar esse serviço público feito com amor com carinho com tanta dedicação que são sem dúvida nenhuma absoluta maioria dos defensores públicos espalhados por todo o nosso estado de Minas Gerais e um detalhe vírgula aqui um órgão fundamental no estado que precisa de mais apoio precisa ser ampliado para que esse serviço chegue realmente em cada canto do estado nós estamos falando aqui de uma necessidade maior ainda do que está sendo votado aqui hoje não na quantidade específica do valor mas na quantidade de servidores e de defensores no entanto o que se vota aqui é algo para se fazer justiça uma alocação não só um reajuste geral aos defensores mas uma alocação daquele que vai entrar na defensoria pública para que seja motivado a mais profissionais a mais advogados a prestarem concurso para entrar na defensoria é sabido que o estado de Minas Gerais ao longo dos últimos anos foi recompondo esses valores chegando a valores que colocam o estado de Minas Gerais no caso da defensoria numa condição melhor se comparada a outros estados por que isso? porque o que estava acontecendo era bons profissionais prestando concurso entrando na defensoria se qualificando mais ganhando experiência mas depois prestava concurso em outros estados porque ganhavam mais e ao longo do tempo a defensoria foi perdendo profissionais exatamente por questão dos valores em que encontrava maiores incentivos ou em outros estados ou em outras categorias disputava concurso no Ministério Público no Tribunal de Justiça então reconhecer o papel da defensoria pública no estado valorizá-la garantindo já na entrada um valor significativo para os defensores é fundamental para o estado de defesa social de garantia do direito das minorias daqueles que dependem da defensoria pública então eu registro aqui a importância pode parecer para um ou para outro ainda mais se comparado alguma as outras votações que nós vamos ter aqui um valor maior sim mas tem-se uma enorme justificativa pela necessidade de valorização e defesa e fortalecimento da defensoria pública que vai na ponta atender aquele cidadão e cidadã que mais precisa então nesse sentido o estado de Minas Gerais dá um exemplo e a Assembleia Legislativa da mesma forma um exemplo de valorização a defensoria pública para que a gente possa ter cada vez mais defensores engajados mobilizados e atendendo da mesma forma os nossos cidadãos e cidadãs então encaminho senhor presidente favoravelmente pedindo a compreensão respeitando o posicionamento de alguns que aqui manifestaram contrariamente mas pedindo então essa compreensão para valorizar o defensor que sem dúvida nenhuma vai continuar atendendo com o mesmo amor e carinho e dedicação os nossos cidadãos que mais precisam e buscam esse serviço público muito obrigado deputado Ulisses Gomes com a palavra deputado Elita Aquino em seguida deputado Oraldino Júnior eu queria aqui apenas pedir o apoio de toda a Assembleia Legislativa todos os deputados não fazer miopia a tantas dificuldades que o ministério a defensoria pública tem enfrentado o projeto deles teve esse aumento está propondo esse aumento um pouco diferente exatamente devido a estruturação vamos dizer orgânica e funcional que a partir de 2004 começou a funcionar e logicamente essa é uma oportunidade desses aumentos dele fazer uma compensação àqueles que entram na carreira através de concurso os defensores e também os servidores que muitas vezes há uma fuga porque quando fazem o exame no outro estado o outro estado paga bem melhor então é apenas no sentido de criar essa estruturação como se fosse uma escada passo a passo para percorrer a carreira e há uma diferença muito grande daqueles que já estão inicialmente quando foi criada defesoria com os que entram na carreira então para compensar isso e criar um mérito para todos é que foi feita essa proposta e a gente não pode fazer miopia isso do ponto de vista teórico a gente percebe que há uma diferença o número é diferente mas na prática o importante é o pragmatismo e o próprio vamos dizer assim os próprios professores de direitos reconhecem isso então por isso eu estou pedindo o voto sim a esse projeto da defensoria pública muito obrigado muito obrigado deputado Elita Arquino com a palavra deputado Noraldino Júnior em seguida deputado Arlen Santiago senhor presidente nobres colegas deputados senhor presidente eu venho aqui também encaminhar o voto sim a esse projeto e quero fazer referência senhor presidente a um dos maiores defensores da defensoria pública aqui o nosso colega deputado Isauro Calais que está aqui nessa casa desde ontem visitando os gabinetes mostrando as dificuldades da defensoria pública e mostrando para vários deputados a realidade que vivencia essa importante instituição do estado de Minas Gerais então fazendo aqui referência ao nosso colega Isauro Calais que brevemente aí estará conosco aí se Deus permitir um grande deputado um grande colega grande representante da zona da mata eu quero aqui fazer esse caminhamento do voto sim a esse importante projeto muito obrigado muito obrigado deputado Noraldino Júnior passamos a palavra agora o último inscrito deputado Arley Santiago para encaminhar a votação por favor deputado Arley Santiago caro senhor presidente realmente as ponderações do sargento Rodrigues são muito importantes eu acredito que o reajuste do salário dos funcionários da defensoria pública mais do que justo agora não é o horário para definir os membros de poder e eu fico impressionado com alguns colegas nossos que fica falando que se o salário de 23 mil não for aumentado não vai ter concurso abre o concurso você vê aí 50 mil pessoas concorrendo para a defensoria pública certo pode ter certeza e ninguém vai sair daqui para ir para um outro lugar não quem sair sai entra outro não tem não tem problema realmente não é o não é o modelo não é o momento né eu acho que o momento de Minas Gerais onde se discute tanta coisa é e tem tanta necessidade para resolver aí nós tínhamos que achar um caminho repensar e dar uma olhada para que no segundo torno essa questão do defensor inicial continue com 23 mil 23 mil reais que não é um salário horrível né inclusive o salário do deputado estadual é 25 mil reais praticamente a pessoa que está entrando ele vai ganhar o salário de um deputado e olha o que é uma campanha eles não têm que ter campanha mais nunca então eu acho que o sargento Rodrigues me convenceu agora a gente fica aí nessa dúvida realmente como é que faz na hora que a gente votar não nós vamos estar também atrapalhando o funcionário eu acho que tem que achar um caminho para resolver isso aí tentar deixar isso aí para discutir num outro momento no momento em que as necessidades da população não estejam tão grandes como as pessoas que foram atingidas por enchente municípios foram atingidos por enchentes né hospitais que estão aí há muitos muitos muito muitos anos desde o Fernando Henrique com consulta do Sul são 10 reais e não se conserta e eu acho que o salário para começar com 23 mil reais é um salário bastante razoável maior do que a grande maioria do que quase todos os funcionários do executivo então o sargento Rodrigues nos atentou bem para isso aí e não é essa simplicidade aqui vamos pegar vamos passar de 23 para 31 vamos aí porque se não o pobrezinho vai ser massacrado gente não vai uma pessoa que ganha 23 mil reais se ele massacrar o pobrezinho nós temos que abrir uma enquete administrativa e tirar ele de lá né e aí não é o momento dessa discussão gostaria de que alguém pudesse senhor presidente me responder como é que faz para manter os 14 dos funcionários e não passar de 30 e tantos por cento de aumento numa época num dia só obrigado muito obrigado deputado além de santiago não há outros oradores inscritos encerra-se a discussão encerra-se o encaminhamento com a palavra para a presidência vai submeter a matéria a votação agora pelo processo nominal por meio da plataforma do silégio solicita a deputada das deputadas que acessem a plataforma do silégio vamos votar o substitutivo número 2 apresentado pela comissão de administração pública portanto substitutivo número 2 da comissão de administração pública ao projeto de lei número 3.391 de 2021 em votação este projeto original foi apresentado pelo defensor público geral que mandou aqui para a assembleia quais seriam aí os vencimentos deputados que acessem a plataforma do silégio estamos em processo de votação deputadas deputados que estão de forma remota gentileza acessar o silégio aqueles também que se encontram no plenário a votação é exclusivamente através da plataforma silégio em votação substitutivo número 2 ao projeto de lei número 3.391 de 2021 então o projeto original veio do defensor público com alguns índices de acordo com o IPCA mas durante a tramitação na comissão de administração pública foi apresentado um substitutivo corrigindo os índices originalmente encaminhados faltam 6 segundos para terminar esta primeira chamada de votação a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação e conforme o parecer que está sendo votado para os servidores da defensoria pública será aplicado o índice de 14,19% já para os defensores será o índice de 15,51% e haverá ainda de acordo com o parecer um escalonamento de 5% de diferença aos defensores de classe final intermediária e inicial já estamos na segunda chamada de votação faltando pouco mais de 20 segundos para o término deputados deputados estamos votando o substitutivo número 2 ao projeto de lei 3.391 de 2021 votaram sim 63 senhoras e senhores deputados votaram não 4 deputados não houve voto em branco portanto está aprovado o substitutivo número 2 com a aprovação do substitutivo número 2 ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 3.392 de 2021 do procurador geral de justiça que fixa o percentual relativo aos anos de 2020 e 2021 para revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do ministério público do estado a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão de justiça a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta e pela rejeição do substitutivo número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto com a palavra para discutir deputado sargento rodrigues deputado sargento rodrigues abre mão de sua fala portanto não há outros oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma do silégio em votação substitutivo número 2 em votação estamos votando pelo silégio substitutivo número 2 da comissão de fiscalização financeira ao projeto de lei número 3.392 de 2021 este projeto é de autoria do procurador geral de justiça e determina então o valor dos multiplicadores da tabela de escalonamento de vencimento dos servidores do ministério público fica reajustado a partir de primeiro de maio de 2020 em 2,4% a partir de primeiro de maio de 2021 em 6,76% A presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação votação substitutivo número 2 ao projeto de lei número 3.392 de 2021 Este texto que está sendo votado agora é o substitutivo número 2 o número 1 ele apenas aprimorou a redação que foi na comissão de constituição e justiça depois na comissão de fiscalização financeira e orçamentária foi feito um novo texto apresentado pelo deputado Ulisses Gomes apenas para corrigir alguns erros técnicos sem mudar o conteúdo da matéria então o reajuste do Ministério Público fica aí referente a 2020 em 2,4% e referente a 2021 em 6,76% a presidência a presidência vai a presidência anuncia votaram sim 70 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o substitutivo número 2 da comissão de fiscalização financeira e orçamentária com a aprovação do substitutivo número 2 ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 3.417 de 2021 da mesa da assembleia que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos e proventos dos servidores da assembleia legislativo a mesa da assembleia opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 que apresenta em discussão o projeto com a palavra para discutir deputado sargento rodrigues não há outros oradores inscritos portanto encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma docilégios em votação o projeto salvo emenda em votação o projeto da mesa da assembleia determina que o valor do índice básico usado para o cálculo da tabela de vencimento dos servidores do parlamento fica reajustado para R$ 793,10 a partir de 1º de abril de 2021 foi considerada a variação do IPCA apurada no período de 1º de março de 2020 a 31 de março de 2021 o percentual portanto fica de 6,44% votação pelo por meio do silégio do projeto de lei de número 3.417 de 2021 a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação do silêncio do silêncio do silêncio do silêncio do silêncio de suprimento Estamos acompanhando a votação em segunda chamada do projeto de lei da mesa da Assembleia que reajusta em 6,44% o vencimento dos servidores do Poder Legislativo. Votaram sim 65 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o projeto salvo emenda. Em votação a emenda número 1 comparecer pela aprovação. Em votação. Esta emenda número 1 ela foi apresentada também pela mesa da Assembleia e ela prevê que essa revisão de que trata esta lei deste reajuste de 6,44% também vai se aplicar aos servidores inativos e pensionistas que fazem jus à paridade. Os termos aí previstos pela Constituição da República. Segunda chamada de votação. Em votação. Estamos votando a emenda número 1 comparecer pela aprovação. Esta é a votação em segunda chamada de uma emenda ao projeto de lei da mesa da Assembleia que reajusta aí o índice básico dos servidores para 6,44%. Essa emenda ela apenas estende aí essa revisão aos servidores inativos e pensionistas que fazem jus à paridade aí de acordo com a Constituição. Atenção. Votaram sim, 63 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovada a emenda número 1. Registro e voto sim do deputado Tito Torres no projeto e também na emenda. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 3.420 de 2021 do Tribunal de Contas, que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado referente aos anos de 2021 e 2022. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. As comissões de administração pública e de fiscalização financeira opinam pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, com a palavra para discutir, deputado Sargento Rodrigues abre mão da sua inscrição. Não há outros oradores inscritos. Encerra essa discussão com a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos. Deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, ouvimos hoje que o Tribunal de Contas seria o céu na terra. Seria um paraíso. Não conheço a rotina e o dia a dia dos servidores do órgão. Acredito que seja bastante demandante. Está aí um serviço que eu não me vejo fazendo. Passar o dia a revisar documentos de licitação, contrato, números, exige um gosto especial, talvez, pela matemática. Um gosto especial pela matemática que, me parece, senhor presidente, faltou na elaboração desse projeto. O Tribunal de Contas do Estado está pedindo 15% de recomposição inflacionária. É um órgão auxiliar dessa Assembleia. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais concedeu pouco mais de 6% aos seus servidores. O governo do Estado, Poder Executivo, 10,06%. O Tribunal de Justiça, 9%. Então, essa matemática está, no mínimo, criativa, de maneira tal que supera a inflação de todos os demais poderes, de todos os demais mineiros, e se reveste num tratamento favorecido que não cabe ao atual momento do Estado e que, pelo menos para os conceitos morais que tenho, não cabe a nunca, ainda que fosse em tempos de bonança. Senhor presidente, eu encaminho o voto pelo não, porque o projeto proposto busca um tratamento mais especial do que de todos os demais servidores, de todos os demais poderes, do que toda a população de Minas Gerais. O mínimo que a gente deve fazer como Assembleia Legislativa e representante do povo é dizer que ninguém é mais especial que esse povo que paga a conta. Para o povo, a inflação foi 10,06%, que para o Tribunal de Contas também seja, senhor presidente. Eu encaminho o voto pelo não, peço o apoio dos colegas, nesse sentido, para a gente rejeitar a proposta de quem está querendo um tratamento melhor, apenas para si, às custas dos demais. Não há outros oradores inscritos, portanto, vamos à votação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação, o projeto salve, emenda. Em votação. Este projeto é de autoria do próprio Tribunal de Contas e prevê que, a partir de 1º de janeiro de 2022, os vencimentos e proventos dos servidores do órgão será reajustado em 15,02%. Este índice, como disse o deputado Guilherme da Cunha, diferente de outros índices de outras categorias de servidores, ele acabou de dizer isso aqui no discurso, encaminhou para votação não, mas, por enquanto, pela plataforma Sileges, a maior parte dos deputados vai votar sim. Faltam ainda 23 segundos para o término desta primeira chamada de votação. Segunda chamada de votação. Então, os deputados agora votam pela segunda vez este projeto de lei do Tribunal de Contas que prevê um reajuste de 15,02% para os servidores do órgão. Reajuste previsto para a partir de 1º de janeiro deste ano. De acordo com o órgão, este índice foi apurado de acordo com o reajuste do IPCA no ano passado. Votaram sim 63, senhoras e senhores deputados. Um deputado votou não, não houve voto em branco, portanto, está aprovado o projeto. Salve, emenda. Registro o voto sim do deputado Douglas Mello. Vamos passar a votação da emenda número 1. Voto sim do deputado delegado Eli Grilo. Em votação, a emenda número 1 comparecer pela aprovação. Em votação. Esta emenda, ela foi apresentada durante a tramitação do projeto na Comissão de Constituição e Justiça. Ela, na verdade, traz uma atualização das referências normativas. Então, tem vista aí que a gente já teve reforma das previdências federal e estadual. Então, tem vista aí que a gente já teve reforma das previdências federal e estadunidenses. Segunda chamada de votação. Em votação. Esta emenda número 1 foi apresentada durante a tramitação na Comissão de Constituição e Justiça. As seguintes comissões que este projeto passou, a Comissão de Administração Pública e a de Fiscalização Financeira e Orçamentária, também seguiram o entendimento da CCJ, que opina aí pela aprovação desta emenda, que traz aí atualizações das normas, das reformas das previdências federal e estadual. Faltam 30 segundos para terminar esta segunda chamada de votação desta manhã aqui no plenário. Uma manhã de muita discussão, seis projetos de lei de reajuste de servidores do Estado em votação. E, ao final, nós faremos um resumo de tudo o que aconteceu aqui nesta manhã. votaram sim, 57 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Registro o voto sim do deputado doutor Wilson Batista, o voto sim do deputado Douglas Melo. Portanto, está aprovada a emenda nº 1, sem voto não nem branco. Para declaração de voto, com a palavra o deputado Duarte Bechir. Muito bem. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria aqui, muito especial, saudar aqueles e aquelas que, de casa, do trabalho, acompanham remotamente os nossos trabalhos. Nós não estamos tendo a visita nas galerias de servidores, sejam das forças de segurança, seja da educação, que seja também da Defensoria Pública, que certamente estariam aqui hoje, viessem para poder se manifestarem, como sempre o fizeram, de uma forma em que nos mostra que estão unidos, buscando os seus objetivos. Eu queria, presidente, não tendo aqui hoje os servidores do Estado, eu queria deixar registrada o meu desejo, a minha manifestação, para que ela possa, então, ser conhecida pelos servidores do Estado, qual é o pensamento e qual será a atitude desse parlamentar. Eu quero aqui lembrar que, em 1º de agosto de 2018, nós aprovamos uma emenda à Constituição. E essa emenda, ela garante a atualização do piso salarial que se refere ao capítulo dos valores, do vencimento das carreiras de PEB, professor de educação básica, do especialista de educação básica, que é o EEB, analista de educação básica, que é o AEB, como também o técnico de educação básica, o ATB, técnico de educação TDE, analista educacional ENE, assistente de educação ASE e auxiliar de serviço de educação básica, o ASB, sem prejuízo da revisão geral dos reajustes. Eu estava presente e fui um dos que assinou essa proposta à emenda. E nós tivemos, então, de lá para cá, uma emenda que já garante. Existe uma lei maior do Estado que está na Constituição que garante esse reajuste de acordo com aquele dado a nível nacional. Então, nós estamos aqui hoje fazendo um debate e discutindo como seria cumprida essa proposta da emenda à Constituição. O governador sinalizou reajustar em 10%, 10,6%, recompor os servidores do Estado de Minas Gerais. Pois bem, ele diz que, se ele der mais do que isso, o Estado e a legislação o proíbe. Eu ponderei que nós, parlamentares, não pudéssemos ser autores de emenda que aumentasse esse percentual. Nós, parlamentares. Conversando um pouco ainda mais cedo com alguns colegas, e disseram da necessidade desse expediente ser criado e ir adiante nessa Casa. Eu venho dizer, ilustre parlamentar, deputado Sargento Rodrigues, com quem temos uma convivência sempre muito amistosa e respeitosa nessa Casa. E quando eu digo respeitosa, é porque, às vezes, o meu interesse pode diferir do interesse de Vossa Excelência e de outros, mas o respeito sempre prevaleceu. E eu quero dizer que, como servidor público de carreira, deputada Rosângela Reis, como servidor público de família, que sempre a mamãe, como professora, teve os seus problemas com a remuneração, eu estarei do lado, Sargento, dos servidores públicos. Acompanharei o movimento dessa Casa em favor da luta dos servidores públicos. mesmo até achando que o expediente a ser utilizado para conquistar esse objetivo, lá na frente, possa não ter a segurança jurídica, mesmo sabendo, nós vamos trabalhar na defesa dos servidores públicos. Meu voto, quando, presidente, foi para aceitar a Constituição ser mudada para garantir os vencimentos, foi sim. E, mais uma vez, o deputado Duarte Bechir votará sim, como já fez nas vezes anteriores, em favor dos servidores, especialmente da educação e dos agentes da segurança do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Duarte Bechir. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas. Com a ordem do dia já publicada, fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje às 18 horas. Levanta-se...